Fala pessoal, beleza? Trazendo mais um vídeo pra vocês e dessa vez vamos falar sobre a Arena de Batalha, ou Arena Disloot. Lembrando que todas as informações são retiradas do Broink. Além disso, o canal agora tem seu próprio cupom de desconto. Então se você vai comprar roupas na Hype, você pode estar utilizando o cupom do canal, que é NAOPO. Então é só digitar NAOPO que você vai ganhar o seu desconto na sua compra. Voltando para o assunto, essa arena nada mais é do que uma brincadeira onde você vai percorrer um trajeto derrotando vários monstros. E isso pode ser muito lucrativo para iniciantes. Existem 3 modalidades especiais e cada partida custa 1k de zen. Se completado dentro do tempo, o personagem receberá 20 pontos da arena, para todas as modalidades, exceto a de grupo, que você receberá 40 pontos. Personagens que não completarem o trajeto no tempo estipulado receberão apenas 1 ponto da arena. Você pode repetir o trajeto quantas vezes quiser, entretanto, se tiver alguém fazendo o trajeto no momento, terá que esperar. A premiação de consumíveis estão na tabela. A forma de fazer zen nessa brincadeira é farmar semente ou fruto de Hype. Lembrando que você ganha 20 pontos ao terminar. Então para você fazer o fruto, você teria que fazer 2 vezes. Irei mostrar um exemplo individual que a maioria faz. Irei passar algumas recomendações antes de fazer. Vá com uma classe que tenha habilidade em área, assim você vai eliminar os monstros mais rápido. E além disso, leve o consumível, como a bala de guaraná, para que você possa percorrer mais rápido também. A classe que sugiro é a insurgente, pois nenhum monstro vai encostar direito em você, por conta da habilidade de expulgar. Já que ela empurra e o monstro acaba sendo derrotado antes mesmo de chegar em você, dependendo dos equipamentos. Caso você tenha uns equipamentos inferiores, o monstro vai ser empurrado, ele vai tentar voltar para te bater e você vai atacar novamente. Lembrando que esses monstros não tem um nível tão alto assim. Então você pode upar um pouco a mais, pegar um level 110 ou 120, para depois deixar esse personagem só para farmar. Insurgente é uma classe que se encaixa muito bem nesse tipo de dungeon, porque você vai conseguir fazer ela bem rápido. E no vídeo a seguir, eu vou mostrar para vocês como que não precisa de muitos itens específicos. Entretanto, eu estou level muito alto, então meu personagem automaticamente vai dar um dano mais alto. Mas vocês podem ver que eu estou com quase item zero e apenas a arma mesmo que você pode comprar no NPC. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá.